Astrália continua a Rússu Timor-Oan, na tua serviço, e a Astrália. Nação vizinho, Astrália continua a Lokedalan, mas Timor-Oan Sira, na tua serviço, e a Astrália. Também é Primeiro-Ministro Taur Matanruak, Rússu, a jovem, Sira, a tua preparação, Liliu aprende língu inglês, não é, beleza, na oportunidade, a serviço, e a Astrália. A Astrália, na Kloque, lá aos décimos, Sira, não é agora, há uma skill, que é a preparação técnica, mas Sira, nós, beleza, a exploração minas, a electricista, canalizador, portanto, Sira, não é, que é o skill, nem dia, logo a oportunidade, vai ter a jovem, Sira, beleza, batando, não é, por exemplo, havia notícia, que, empresa, e da BIF, não era, Sira? Thomas Food, Internacional, não é, não é, não é, não é, Sira, mais, Sira, moviliza 50 pessoas, 50 pessoas, da BIF, Sira, custa, atos, e da resina, e, então, a gente, a gente, tem que, para, dinas, prepara, para, até, inglês, oito anos, e, problema, bala, que, bala, barra, não é, até, inglês, colia, cacere, colé, todo, lá, até, bala, só, acredito, então, para, evita, ainda, para, lá, com confiança, para, então, tenho que preparar, e, passo, ainda, positivo, está, mas, se, eu, vou dizer, a rei, e, tinha, desemprego, então, 11%, foi, ainda, levantamento, 9,6%, mas, e, a descida, 8, a luz, então, isso, será, o que, que, nação, raci, será, o que, que, para, 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 emprego, e, então, não, e, não, mas, além, ainda, não, é, a empresa, baraca, cara, mais, loja, indústria, né, e, espera, que, se, onde, e, cria, condições, ambiente, de, para, traer, para, não, mais, né, antes, né, secretário, estado, da formação, profissional, no emprego, Julião da Silva, assina, da ONU, memorando o entendimento, e, da, o embaixador austrália, batimor-leste, Peter Roberts, anessan representante, o seu governo, bat programa trabalho sazonal austrália, cerimônia assinatura, né, halau, e, haloron, sanuluresen, rito, fulanzaneiro, tinanre, em rua sanuluresen, sialiubá, e, reministero e negócios estrangeiro na cooperação. Celina López, bem-vinda a Ximenez, GEMEN.